Matheus, o Projeto L10 começou muito bem a partida, né, abriu 2x0, mas infelizmente acabou levando a virada aí do bola no pé, né, 3x2. O que você falasse pra gente, fizesse a tua análise de como foi esse jogo de hoje? Ah, a gente jogou bem, mas a gente errou e vamos corrigir nos treinos. O que aconteceu com a equipe ali? Não conseguiu buscar reação, a equipe acabou dando uma desligada depois que abriu a vantagem, o que aconteceu aí? Ah, não sei, vamos corrigir nos treinos, né, não sei o que aconteceu com a nossa equipe. Legal, pensando no próximo jogo, dá pra melhorar, como é que vai ser o treino da equipe, vai focar mais no toque de bola, finalização, como é que vai ser? Nos dois, e aí no próximo jogo, a gente acredita que a gente vai ganhar. Tá certo, olha, apesar da derrota, parabéns aí pra vocês pelo esforço, boa sorte na próxima partida da competição aí, tá bom? Tá bom, obrigado.